O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, anunciou hoje que não concorrerá à reeleição. Ele comunicou sua decisão por meio de um vídeo na internet. Em quase oito minutos de gravação, Fernandes disse que não teria tempo para uma campanha. A reeleição de Fernandes já era considerada improvável. O chefe do executivo é desaprovado por 71% dos argentinos. E tem motivo para isso, não é, Fabi? Nossa, sobra motivo. Infelizmente, a Argentina foi com tudo. Mas a gente fica pensando, ainda estou lembrando aqui das palavras do Augusto Nunes, e eu quero voltar para o cenário aqui do Brasil, porque ele falava aí do que o Lula teria dito, que não é verídico, porque também eu não consigo imaginar nem o Lula de operário. Será que um dia realmente ele vestiu aquele macacão? E para juntar também, ele fez essas falas recentes agora, quando na China, ele disse que ele é um assíduo, que ele assiste o futebol chinês todos os dias. Gente, eu fico imaginando a rotina do Lula, porque ele tem que acordar, ou sei lá que horas, que é o futebol chinês para assistir, e depois ele fica pensando todos os dias a respeito também das pautas que ele fala, essas baboseiras no dia a dia aí. Então, a vida de Lula realmente é uma coisa que não tem nada de verdade. Silvio, do cenário econômico, a Argentina enfrenta a inflação mais alta das últimas três décadas com juros de 104% ao ano. Silvio? Oi, Cris, você me ouve? Sim, agora sim. Agora sim. É, eu acho que estava cortado aí o áudio. Cris, veja só, a Argentina, em 40 anos, desde a sua redemocratização, a Argentina enfrentou nove crises econômicas, que evidentemente acabam se degenerando em crises políticas. E hoje, segundo analistas, o próprio Lanacion, para citar aqui, talvez hoje o principal jornal argentino, eles apontam que esta crise atual da Argentina já pode ser considerada a maior da história, já superior àquela crise do Corralito, àquela crise da virada dos anos 2000, quando tínhamos o governo de Fernando de la Rua, ele que teve que sair de helicóptero da Casa Rosada, porque uma multidão cercou o palácio e você teve as históricas cenas dos panelaços na Praça de Maio. A Argentina hoje tem 40% de pessoas consideradas pobres. Desse número, 8% pode ser considerada indigente. A Argentina tem pouco mais de 40% de pessoas argentinos que vivem dependentes de benefícios sociais do governo. E esses benefícios se tornaram, em algumas províncias, inclusive, uma espécie de... A dependência, ela extrapola e acaba se tornando um meio de vida. Por quê? As mulheres, quanto mais filhos elas tiverem, mais elas recebem. Então, uma mulher que tiver, por exemplo, dois, três filhos, ela vai receber muito mais do que se fosse uma assalariada, uma funcionária de alguma empresa. Então, isso fez da Argentina uma verdadeira fábrica de pobres com o tempo. A Argentina tem uma falta de crédito internacional gigantesca e falta de confiança lá fora, tanto dos Estados Unidos, quanto do Fundo Monetário Internacional, porque é caloteira. A moeda argentina, os pesos queimam, para usar aqui uma tradução simples, da expressão que eles utilizam em Buenos Aires. Os pesos queimam. É como nos anos do governo Sarney, naqueles planos Bresser, verão, em que você passava nas gôndolas do supermercado e os preços iam sendo remarcados, se você olhasse para trás, o preço do feijão já tinha mudado, em questão de segundos, de minutos. A Argentina vive uma situação similar. O peso, amanhã não vale o que valia hoje. Só que eles têm escassez de dólares. Então, não tem como imprimir moeda a mais, porque não vale mais nada. O dólar, eles não têm reservas, eles não têm crédito. É um cenário catastrófico. Ao Fernandes, não restaria nada, a não ser pegar o bolé e ir embora. Ele ainda vai conseguir completar o mandato. Mas ele já deveria ter deixado o cargo há muito tempo, por falta de capacidade para tirar a Argentina dessa crise. A Argentina que já foi considerada o país mais rico aqui da América do Sul. Lá atrás tinha uma expressão que era rico como um argentino. Os europeus desembarcavam aqui. Os argentinos depois, já na redemocratização, nos primeiros momentos, quando o governo vivia um bom momento econômico, no governo Menem, dez anos, uma década de Menem, onde tinha a paridade cambial, o dólar peso. Depois isso explodiu, essa bolha. Mas naqueles dez anos, eles viam a Florianópolis, eles viam ao sul do Brasil, as praias, e tinham uma expressão muito conhecida nas praias catarinenses, por exemplo, que é quando eles iam comprar alguma coisa, eles falavam, dá-me doce, dá-me doce. De tanto dinheiro que eles tinham no bolso. Como um país tão rico se tornou um país tão pobre? E a resposta se chama peronismo. O peronismo, que é uma espécie de populismo de esquerda, qualquer semelhança com o PT não é exagero, vem lá de Perón, lá atrás, aquela forma de pai dos pobres, é mais ou menos parecido. Então, como tirar a Argentina do buraco neste momento? Tirando o peronismo do poder. E a desistência do Alberto Fernandes pode ser comemorada em partes, porque, provavelmente, ele é o marionete da Cristina Kirchner. Então, provavelmente, ela vai ser a candidata. E a Cristina Kirchner sabe-se, Deus, por que ela ainda tem algum eleitorado. A Argentina é um tango. Eles gostam de sofrer. Pessoal, aproveitando que você está aí assistindo a nossa programação, eu vou falar rapidinho dessa cápsula que vai te ajudar a resolver as famosas dores nas juntas, dor no corpo, artrite, artrose, reumatismo e fibromialgia. Hora para nobis da Vitae Gold, não é isso, Renata? Isso mesmo, Silvio. Dor, a gente não pode se acostumar. Sentir o dor, independente de idade, vai fazer um tratamento. O Hora para nobis da Vitae Gold tem um diferencial. Ele é super concentrado. Vai direto no foco da sua dor e acaba com ela muito mais rapidamente. Ou seja, se você está aí com esses sintomas de dor no corpo, já está com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, ligue 0800 291 2200. E ele é um suplemento super completo. Então, além de ele ajudar você com as dores, ele tem mais vitamina C que é laranja, ele tem ferro, mais ferro do que uma beterraba ou espinafre, imagina só, e mais concentração de proteína do que você imagina. Agora, tem que aproveitar uma coisa, viu, Silvio? Só para quem ligar agora tem uma promoção especial. É mesmo? É, ligou no nosso 0800 291 2200, você vai ter 70% de desconto no seu Hora para nobis Vitae Gold concentrado. Comprou o Hora para nobis? De presente você leva o colágeno tipo 2, que vai ser uma segunda ação para as suas dores, suas articulações. Então, aqui é um sucesso garantido contra a dor que você vem sentindo. 0800 291 2200. Hora para nobis da Vitae Gold.